Música Daniel Alves parece ter ativado uma discussão que estava um pouco mais fria ao responder seus seguidores no Instagram. O Meia de São Paulo respondeu sobre a sua posição e sua disponibilidade para jogar como lateral, tema debatido desde a sua chegada ao São Paulo. Ao abrir seu perfil para receber perguntas em seus stories, o Meia respondeu um seguidor que o questionou se jogaria na lateral de São Paulo. Eu jogo onde me colocare, até de goleiro se precisar. Respondeu. Um dos seguidores perguntou se o São Paulo sairá da fila em 2021 e o Meia disse. Quem nunca esteve na fila atira a primeira pedra. Questionado sobre o sentimento de jogar no São Paulo, o Camisa 10 respondeu que o sentimento é de um sonho realizado. Depois de 10 anos, Miranda está de volta ao São Paulo. Para fechar com o tricolor, o zagueiro fez questão de fazer alguns pedidos ao longo da negociação e um deles foi o principal. Um time para conseguir ser campeão. Quando começaram as conversas, a única coisa que eu pedi era um time com condições de eu voltar vencendo. É o que todo torcedor espera. Não sou o salvador da pátria, mas tenho muita ambição de ajudar o São Paulo a buscar os títulos com experiência e ânimo. Vou fazer de tudo para fazer o São Paulo vitorioso de novo. Um personagem importante nas conversas para que Miranda acertasse seu retorno ao São Paulo foi o Muricy Ramalho, seu técnico durante a primeira passagem e agora dirigente do clube. O Muricy me ligou algumas vezes para saber a minha situação e eu fiz uma pergunta clara para ele. Qual é o São Paulo que eu vou encontrar? Ele deixou isso claro, me convenceu e por isso estou aqui, graças à ajuda do Muricy. Ele me falou que eu vou encontrar um São Paulo com a ambição, vontade de ganhar, porque senão eu não estarei aqui. Eu estou aqui para vencer. O Muricy foi uma peça fundamental para o meu retorno, só tenho que agradecer, disse Miranda. Outro reforço do São Paulo em 2021 é o atacante Éder, antigo companheiro de Miranda na Itália e na China. O brasileiro fez questão de elogiar o atacante. Sobre o Éder, é um grande atacante que atuou há alguns anos na seleção italiana, que com certeza vai fazer com que o São Paulo cresça muito. Eu conheço bem ele por atuar na Inter e depois na China, que com certeza o São Paulo ganhou muito com essa contratação. Ele vai demonstrar isso em campo. Finalizou o zagueiro. Circula na imprensa argentina a informação de que o jogador do independente, Alain Franco, estaria próximo do São Paulo. O zagueiro de 24 anos está sendo sondado por clubes dos Estados Unidos e ter recebido uma oferta do São Paulo. E o valor agradou tanto ao jogador quanto ao clube. A informação foi dada pela TIC Sports. Ao Esporte nos Mundo, o empresário do jogador, José, garantiu o contato entre o jogador e o São Paulo. Sim, estamos em contato com o São Paulo para chegarmos a uma oferta para que o Alain vá ao São Paulo. É real. Disse. Questionado sobre os valores envolvidos na negociação, o empresário afirmou que o assunto está sendo tratado. Alain Franco possui passagens pelo Santelme Independiente. Além disso, já foi convocado para a seleção argentina, onde defendeu as cores do time em 2018, disputando alguns amistosos.